Conheça a minha cidade e os melhores da saúde. Optometria é o nosso tema agora aqui no programa Conheça a Minha Cidade. E ao lado da especialista, doutora Raquel Melo. Doutora Raquel, seja bem-vinda ao programa Conheça a Minha Cidade. Olá Jorge, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo já nessa atividade? Olha, estou há quase 20 anos dentro dessa área de ótica. Qual é a sua formação? Eu sou arquiteta em primeiro lugar, eu sou optometrista em nível superior, sou técnica em ótica e optometria, e tenho várias outras formações, como por exemplo, pós-graduada no Instituto Shervington da Espanha, onde eu trabalhei com a saúde visual e a terapia visual. Doutora Raquel, uma pergunta que muita gente faz. A diferença entre optometrista e oftalmologista? Bom, em primeiro lugar, o optometrista não é médico. O oftalmologista é um médico que se especializou. Então, o optometrista o que é? É um responsável pela saúde visual da população, é o primeiro contato que nós temos para a saúde visual. E ele prescreve lentes oftalmicas, lentes de contato, faz terapias visuais, e quando detecta alguma patologia, alguma doença ocular, ele encaminha ao oftalmologista, que é o médico responsável. Feliz por estar em Sapiranga, que está aniversário. Uau! Maravilhosa! Eu amo essa cidade, essa cidade das rosas, do voo livre. Para mim, é tudo. Eu praticamente me criei nessa cidade. Estou desde os dois anos de idade aqui, e muito feliz, tá? E eu quero desejar um grande abraço ao nosso povo sapiranguense, e um feliz aniversário à nossa cidade querida. Doutora Raquel Melo, aqui dando os parabéns à Sapiranga, pelo seu 69 anos especialista em optometria. Obrigado.